Vamos agora falar com Simoni Oliveira, ela chega trazendo o resumo de acontecimentos aqui na região centro-oeste e sul de Minas. Bom dia, Simoni. Bom dia, Edgar. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Em Divinópolis, na MG 050, um tenente da ativa das Forças Armadas de 46 anos morreu após bater a moto de frente com uma caminhonete. O acidente também deixou outras duas pessoas feridas. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista da caminhonete de 61 anos contou que seguia em direção à formiga, quando a moto, que seguia no sentido contrário, sem motivos aparentes, invadiu a contramão e bateu de frente com o veículo. O tenente teve múltiplas fraturas e morreu no local. Duas pessoas, sendo um ocupante da caminhonete de 63 anos e a passageira da moto, sem idade informada, ficaram feridos. Ainda em Divinópolis, um homem morreu após ser atropelado por um carro na MG 050. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do carro, de 26 anos, disse que transitava pela rodovia quando o pedestre surgiu de repente e não conseguiu evitar o atropelamento. O corpo de bombeiros e o SAMU estiveram no local, prestaram socorro, mas a vítima não resistiu e morreu. Ainda, conforme a PMRV, o homem não portava documentos, por isso não foi possível identificá-lo. Também em Divinópolis, um homem morreu após cair de um cavalo. Lucas Greco era cirurgião dentista, professor e tinha 43 anos. Ele foi encontrado inconsciente com traumatismo crânio encefálico grave e apresentava dificuldade de respirar. Os primeiros atendimentos foram feitos pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Em Formiga, uma carreta carregada com soja tombou na BR-354. A carga se espalhou na pista, deixando o trânsito no trecho interditado por cerca de cinco horas. Ninguém se feriu. O motorista, de 46 anos, contou à polícia que, numa curva, a última composição da carreta apresentou problema mecânico. Ele acabou perdendo o controle da direção e o veículo tombou. Em Arcos, um ex-presidiário de 35 anos foi detido por furtar uma moto. Segundo a polícia militar, depois de furtar o veículo, o ex-presidiário saiu praticando manobras perigosas. Ele perdeu o controle da direção e caiu num buraco, sofrendo ferimentos na face. Em São José da Barra, a prefeitura promove uma campanha sobre o descarte correto de medicamentos vencidos ou que sobraram de algum tratamento. A administração alerta que jogar esses materiais no lixo comum ou no esgoto doméstico podem degradar o meio ambiente. Segundo informa a Secretaria de Saúde do município, o ideal é entregar esses produtos separadamente ao agente comunitário de saúde durante a visita domiciliar ou, se preferir, levar até a unidade de saúde mais próxima de casa. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.